Após a temporada do quase, quase que o CSA e o CRB chegaram a Série A do Campeonato Brasileiro. Hora de crescer a expectativa da temporada de 2022. E hoje nós viemos aqui para saber tudo o que está reservado para a temporada que se inicia. Vem com a gente, acompanha aqui. Galera do Cidade Alerta Lagoas, chegou a hora, a expectativa está aí, o torcedor está esperando a bola rolar. Dia 19 a bola rola e nada melhor do que a gente vir conversar com o Moza. Moza, primeiro eu vou lá perguntando para o Moza, por que você não gosta que chamam de Moza Santos? As pessoas estão chamando de Moza. Explica para o torcedor aí, para a gente também. Não, mas é mais para facilitar a vida do torcedor e a vida da... Para nós temos uma ligação mais rápida até com a imprensa, o Moza eu acho que é... Não é uma analogia, é uma superdição, nada disso não, né? Eu não sou nada superdicioso, nada. Ou assim, é óbvio que o torcedor tem alguns hábitos, né? Mas eu não sou superdicioso não, é mais para facilitar a vida de todo mundo. O raio caiu duas vezes no mesmo lugar. Quinta colocação, o Moza chegou em setembro de novo. Qual a lição que o Moza tira de chegar tão próximo por duas vezes e não conseguir? Para que essa temporada seja diferente? Poxa, a pergunta é muito boa, mas ao mesmo tempo difícil de responder, né? O raio caiu duas vezes no mesmo lugar. E assim, ao mesmo tempo que nós fizemos uma grande campanha, existe uma frustração muito grande por não ter conseguido acesso. Assim, eu me vi por duas vezes no carro de bombeiro, andando pela avenida da praia ali, cheio de torcedor e comemorando. E infelizmente esse sonho não se concretizou, né? Fazer mais do que nós fizemos, trabalhar mais, exigir mais dos jogadores, exigir mais da minha comissão. Se nós trabalhávamos oito horas por dia, vamos trabalhar dez. E assim, é uma reconstrução, né? É importante que o torcedor saiba disso. Nós perdemos peças importantes, tanto é que foram jogadores que saíram daqui dois para a Série A, três para a Série A, dois para o Vasco. Então, é uma reconstrução e nós temos que acelerar o processo. A minha visão de quem está analisando, não estou dentro do campo, é que para jogar no seu modelo, na sua ideia de jogo, é intensidade alta. Em alguns momentos, não falta também essa dosagem, porque eu sentia o CSA faltando força, para ele chegar perto e não chegar lá na quarta colocação. É também um parâmetro? É uma pergunta pertinente. Eu acho que essa pergunta faz muito sentido, principalmente para a minha primeira passagem. E aí, realmente, nós não dosávamos tanto. E até pelas circunstâncias do nosso campeonato, eu acho que na última temporada nós conseguimos dosar um pouco mais. Mas encontrar esse equilíbrio que você está falando não é uma coisa tão simples. Eu realmente gosto de propor, eu gosto de empurrar o adversário para trás, eu gosto de pressionar ali alto. E não é só um gosto meu, eu acredito que seja uma tendência mundial isso. E daí eu sou um cara que relativamente assisto bastante jogos. E daí é óbvio que eu adapto para a minha ideia e principalmente para a minha realidade. Mas encontrar esse equilíbrio é um desafio de qualquer treinador. E nós vamos buscar esse equilíbrio nessa temporada de 22. Você perdeu a espinha dorsal do time. Você perdeu o Thiago, você perdeu o Matheus, você perdeu o Lucão, perdeu o Yuri, perdeu o Yuri Castilho, Della Torre. Como vai ser para modificar? O que é que o torcedor pode esperar dessa temporada de 2022 com o novo elenco do CSA? Nós estamos tentando montar um elenco homogêneo justamente para nós tentarmos disputar tudo. É óbvio que a Copa do Nordeste é um grande desejo meu, eu disputei ano passado. O mercado está precisando, o CSA e o CRB não conseguiram. E assim, o meu grande objetivo é colocar o CSA no patamar, eu não falo de tamanho nem de torcida, mas no patamar que se encontra o Fortaleza hoje, o Ceará, e nós temos potencial para isso. Então a Copa do Nordeste é extremamente importante para nós brigarmos de igual para igual com esses caras. O estadual é extremamente importante porque existe uma rivalidade muito grande dentro do Estado, então nós não vamos abrir mão dele e nós temos que chegar longe na Copa do Brasil. Então se eu te responder, qual é o grande objetivo? Ganhar dia 19. Então assim, nós vamos chegar no nosso nível ideal? Não, não vamos chegar, mas nós vamos competir para ganhar dia 19. E aí fazer ajustes que tiverem necessidade de fazer e chegar no mais alto nível o mais rápido possível. Esse é o grande desafio. Desses reforços, moço, quem é aquele que você disse assim, é o Felipe Augusto? Traz esse aqui, que esse vai encaixar, esse já tem espaço para ele aqui na minha ideia, que joga em várias funções. Ou seja, eu vejo o Felipe jogar pelo corredor esquerdo nas duas, mais à frente, mais atrás, com você mesmo. Então essa característica, para jogar com o Moza, ele tem que fazer variações. Não é só o jogador volante, não é só o jogador zagueiro, ele tem que saber construir. É esse o perfil que o torcedor pode esperar? É esse o perfil. O Felipe foi meu atleta no Cruzeiro, ele é um ponta que é um falso 9 em alguns momentos, na variação, e ele pode ser um lateral também, ele pode ser um ala. Então nós trouxemos ele pelo vigor físico, que entrega o mesmo nível em 50 jogos que nós vamos disputar, e isso é extremamente importante nos dias de hoje, no nosso calendário principalmente. Nós temos algumas apostas, que dentro de um contexto é importante ter também, e nós estamos buscando dois nomes ainda que teoricamente são realidades, não são mais apostas, que não é uma coisa tão simples de conseguir. Nós ainda estamos atrás do Lucão, nós ainda estamos atrás de um jogador para substituir o Yuri Lara, que esse jogador é um jogador que dificilmente você encontra com facilidade no mercado, que é o boxe-to-boxe, que é o cara que bate lá. Mas isso, Moza, dê uma pausa. Isso é você que faz. Porque o Iago e o Yuri são dois cases de sucesso do seu trabalho. Porque os dois foram longe logo depois de ter jogado com você, porque antes de jogar com você, não fazia isso. O Yuri não fazia gol. Ele nunca tinha feito gol no CSA. Ele nunca tinha feito gol, de repente pisa na área, finaliza, faz assistência, faz o gol. Então, facilita você ter jogado nesse corredor central para passar para eles? Porque é impressionante. Jogou com a 8, jogou com o 8. No seu modelo, no final da temporada, o mercado está buscando. É, infelizmente, a gente acaba perdendo. Assim, facilita ter jogado, mas facilita ainda mais ter trabalhado na base. Então, como eu trabalhei 4 anos na base, e a base você experimenta muito. Você trabalha com muitos jogadores, todo ano tem transição de categoria, e você acaba aprendendo a analisar a característica do jogador. O Yuri é um jogador que eu acompanho desde 2019, né? E daí eu sempre tive vontade de trabalhar com ele, porque eu achava que ele era subutilizado. Quando eu cheguei aqui, ele tem valências físicas importantes. Na minha cabeça, ele conseguiria fazer essa função e fez muito bem. E aí, eu acho que é muito mais mérito do jogador em si do que o treinador. E não quero ser falso humilde, nada disso. É que o jogador se propõe a comprar a tua ideia e a executar, né? E aí, o Yuri teve um desempenho muito melhor do que ele teve nos anos interiores, mas muito mais por mérito realmente dele. O Iago também tem talvez um poder ofensivo maior que o do Yuri, porém, o Yuri tem um poder defensivo muito maior que o do Iago, né? Então, eu acho que o Yuri é mais completo que o Iago. Nesse sentido, principalmente. Então, eu acho que o fato de ter trabalhado na base facilita essa leitura. Nós vamos tentar adaptar o Bruno Paulista nessa função esse ano. Falando da base, como é o Moza que é oriundo da base olhar para o CSA e ele ainda sem a divisão de base? Você cobra isso? Você chega para o Amar ali? Eu sei que não é seu departamento. Vamos colocar aí porque eu acho que essa simbiose que você sempre trouxe e veio de lá é fundamental porque aqui no CSA sempre foi um terreno fértil para a Reinaldoa. O estado é um terreno fértil, né? Isso. Eu considero o Nordeste como um terreno fértil para jogador e o Norte, tanto é que se você pegar... É óbvio que eu estou indo num exemplo distante, mas os últimos bolas de ouro do Brasil um é nordestino, né? Isso. Então, o Nordeste e o Norte é um terreno fértil para o jogador. Mas eu entendo também o momento do clube, a pressão, a exigência aqui é muito grande. Então, nós acabamos focando nos últimos anos no profissional. Mas a base ela vai ser resgatada, porém o torcedor tem que entender que é um processo demorado. Porque não é simplesmente captar jogador, aí tem o processo de captar jogador dentro de um perfil de um modelo de jogo específico, dentro de um perfil físico que o jogo exige. E aí você tem que capacitar profissionais para poder executar esse trabalho. Então, é um processo a médio e longo prazo que depois que você inicia esse processo você vai colher os frutos lá na frente, mas ele é um processo um pouco mais demorado. Mas agora com a construção do CT que é um desejo do seu Rafael e continua sendo um desejo do doutor Omar. Então, eu acredito que aí vai facilitar esse processo. Estamos chegando no final da entrevista, Moza. Eu queria que você explicasse para o torcedor, falasse aqui para todo mundo o que representa o CSA na sua carreira. Assim, não só para mim mas como para a minha família também, né? Você, eu tive aquele momento de ter saído e aí a gente aprende com os erros pode ter certeza que esse erro esse ano eu não vou cometer de novo e pode como está gravado se Deus quiser eu estou iniciando o dia 3 de janeiro e vou ficar até 30 de novembro a não ser que o clube queira interromper eu espero que isso não aconteça. E o CSA assim, eu tenho a característica de ter gratidão pela vida por ter conquistado muitas coisas como profissional e gratidão com as pessoas que me estendem a mão. então o sentimento que eu tenho com o CSA é de gratidão e vai ser de gratidão eterna que foi o clube que acreditou em mim o Pastana foi aquele cara que me trouxe para cá porque o clube não me conhecia e depois o clube acabou me abraçando então eu tenho gratidão eterna pelo Pastana vou ter sempre uma gratidão enorme pelo clube pelo seu Rafael agora pelo presidente Omar então é realmente um sentimento de gratidão e de muito respeito assim eu tenho raízes aqui meu avô é de Palmeira dos Índios então eu tenho um sangue nordestino também com muito orgulho eu fui boa parte da minha criação é dentro da casa do meu avô então eu tenho uma gratidão enorme pelo clube pelas pessoas que trabalham no clube tem um respeito enorme pelo povo dessa terra eu costumo dizer que a maior riqueza de Alagoas é o povo e não são as praias que todo mundo fala que são as praias é o calor humano exatamente porque assim eu sou de Curitiba então assim uma coisa que nós não temos é o calor humano nós temos várias qualidades mas isso nós não temos por característica étnica um monte de coisa né e você acaba respeitando especificidade da região especificidade da região exatamente mas aqui eu fui muito bem recebido e eu tenho um carinho enorme por essa terra eu tenho um carinho enorme por essa gente e um respeito muito grande por esse culto estamos encerrando esse bate-papo legal com o Moza desejando a ele sorte, sucesso e que essa gratidão ele possa pagar o torcedor com títulos essa é a nossa expectativa muito obrigado Moza eu que agradeço foi uma satisfação valeu mesmo obrigado tô sempre à disposição valeu um abraço pessoal